Imposto de Renda 2023. A Receita Federal já liberou a consulta para o segundo lote de restituição, que é o lote agora no dia 30 de junho. Você já pode acessar. Primeiro link aqui na descrição, você vai lá e consulta se você vai receber neste lote ou nos próximos. Lembrando que quem optou por receber no PIX CPF vai ter prioridade no recebimento. Agora para você que fez a sua declaração de imposto de renda e não consultou se ela foi processada, se foi para a fila de restituição, se tem pendências, lá no portal ECAQ ou no aplicativo Meu Imposto de Renda. Agora ela está com uma pendência e você não sabe como resolver. Vai ter um link aqui na descrição que você vai poder falar com alguém da nossa equipe e vai ser um prazer te ajudar.